Estamos muito felizes, estou emocionada de estar com o senhor, estou me colocando à sua disposição para o que precisar, porque honestidade é a nossa obrigação, certo? Então de coração, em nome do senhor Jesus, estamos aqui. Amém. Estamos com o senhor, presidente. Estão querendo empichar o senhor de um negócio que não aconteceu, como é que funcionando isso? Inventaram a corrupção virtual, né? Nós recebemos uma dose, não pagamos um centavo. As emendas para o vaccine vieram deles, do Randolph, que é o relator, do irmão do Renan e do próprio Omar Aziz. São três patetas. Mas eles têm... Não, não são patetas, são bastante espertos. Não sabem o que é. Eles querem o Brasil como era antigamente e vivendo a impunidade. Então eles estão fazendo a coisa para eles bastante certa. Eles estão de parabéns para os objetivos deles. E a gente não muda o Brasil se não tivermos o sistema eletrônico, o sistema de votação é confiável. Hoje em dia, olha o que eu tenho falado, vou repetir aqui, porque tem cara da imprensa aqui. Tiraram o cara da cadeia, tornaram ele elegível para ser presidente na fraude. E a fraude é com esse sistema de votação que está aí. Então você pode ver as articulações para que não haja o voto impresso. Agora, a fraude não vai ser só para o presidente, vai ser para o governador, para o senador, para o deputado. É isso que vai acontecer. Exatamente. Para mim é muito fácil, como chefe de Estado, ficar quieto ou ficar do lado dessa turma. É muito fácil. Não faltaria prestígio e mordomia. Mas eu prefiro aí as noites sem dormir. Olha, isso é muito guerreiro. Contato com as pessoas sérias. Enfrentar vocês aqui no bom sentido, conversar com todo mundo. para a gente traçar o melhor futuro do Brasil. Agora, um homem sozinho não muda esse país, não. Não. A luta não é fácil. A Argentina, o que aconteceu com a Argentina? O Macri, o presidente, não conseguiu impor suas políticas. E daí o pessoal que o apoiou, bastante, cristão, conservador, foram para não votar em ninguém. Olha como está indo a Argentina. Se não me engano, é o Salvador agora. O pessoal tem que ver o que está acontecendo. É o Salvador. A imprensa apoiava maciçamente a esquerda. A esquerda chegou ao poder. Já tem uns 20 jornalistas de ponta presos e mais outros tantos fugidos de lá. É o que vai acontecer aqui. Exatamente. Esse pessoal que apoia esse tipo de gente, vão ser as primeiras vítimas. Porque não tem filé mignon para todo mundo. Isso promete o paraíso. Isso, presidente. E não tem filé mignon para todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, presidente. O senhor não acha que esse Lázaro pode vir a ser um novo Adélio? Nós não estamos de olho nesse ano. Ele já está aqui em Brasília, presidente. Ele está mandando manifestação ontem. Tem que descobrir qual partido está filiado lá. O presidente, se eu não tiver filiação, a esquerda vai cooptar esse homem. O Adélio foi filiado a uma pistola. Ah, sempre. Isso é. Olha, essa aqui não é conspiração não, mas eu já estou... Eu estou lá na frente. O senhor, por conta desse homem solto aqui em Brasília. Quando algumas autoridades querem que eu apresente provas de fraude, eu peço que isso apresente provas, que não há fraude. Exatamente. Exatamente. Coisa boa não vai falar. Até eu, alguns deles, né, gravatado, fala manso, nunca houve nada de concreto que pudesse acusar, suspeitar de fraude. Se você apertar o botão 10 mil vezes, vai dar o mesmo resultado. É. Se entra nos computadores, da NASA, dos ministérios aqui, do próprio TSE, é o jogo de poder. Nós desconfiamos de tudo ou não? Sim. Só não pode desconfiar do sistema eleitoral. É. Eu tenho prova de fraude. Eu já achei que em 2018 ia ter fraude. Tem uma pesquisa aí, não sei o nome do Instituto, IPEC, não sei o que lá, deu 49% pro Lula, né? Todo mundo vê que é fraude. O que a grande mídia começa a fazer? Em cima disso, fala, ah, como o Bolsonaro é grosso, fala palavrão, as mulheres não votam nele, então vão votar no Lula. Lula. Eu também, porque ele não usa máscara, né? Mas não pode. Geralmente ele não usa máscara, não vou votar nele. Tá certo. Agora, quem é que foi que falou? Ainda bem que apareceu um vírus aí. Quem foi que falou aí? É o dedo. É o dedo. E ele não foi discriminado pelas feministas. A vontade de lidar, se acontecer uma reviravata, porque eu acho que não vai acontecer, porque o senhor é um homem honesto e o povo brasileiro confia. É vender as 60 carretas que eu tenho e ir embora do país. Porque você viver com um país esquerdista, com esse jornalismo absurdo que a gente vê todos os dias, você tá no seu sofá, você desliga a televisão com raiva. Então, a gente precisa mudar esse país. Tá nojento. Eu não vejo a Globo muito... Tá nojento, nojento. Se eu ver o jornal, esse é a Globo, eu não trabalho, eu fico em casa. Eu acho que 90% de quem tá aqui, ele não sabe nem o que é isso, Globo. Porque a política é outra, né? O CNN fez o Omar Aziz... Nossa, vamos falar de coisa boa, presidente. Não tem que fazer, tem que se prever, tem que ter uma vacina. Ofereceu garantia de vida ao dono da... O representante da... Precisa. Da Precisa aqui. Obrigado aí. E ele respondeu que não precisava, que não tava se sentindo ameaçado. E mais ainda, falou que foi convidado da CPI. Ele falou, não precisa, ele não tem que falar. Tudo que foi acertado no governo foi dentro da lei. Inclusive, o preço médio é de outros países. E mais, aquela história de mil por cento surfatorado, quem entende um pouquinho, ninguém vai querer... Vamos supor que queira fazer uma fraude. O superfatorado é uma coisa de mil por cento. É, ainda mais a gente tá aqui. Então, a cada frasco de... São três mil frascos, tem cinco ml. E a dose, doutor, pra cada vacina, meio ml. Então, cada frasco são dez vacinas. Então, são três milhões. Aí, são dez vezes que deu os mil por cento aí. Então, tem nada errado nisso. E foi corrigido os outros dias seguintes que o cara esteve aqui. Porque aqui vem tudo quanto é tipo de gente, pessoal. Eu não posso falar, você é deputado aqui, deixa eu ver a sua ficha. Iria receber pouca gente. Eu recebo todo mundo. E daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão da... Como é que tava a tratativa da vacina, porque são vinte e dois ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho tem mais de vinte mil obras. O Dr. Arcílio, eu não sei. Deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, o da Justiça, o da Educação. Então, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado. Agora, os caras botam a narrativa. A vacina fissura o governo Bolsonaro no tocante à corrupção. E a Gazela gosta mesmo de pegar no pé, né? Ele foi o relator. Ele falou na medida do provisor, tá escrito, né? Assinado por ele, que tinha que ter velocidade. E na época, eles falavam que tinha que comprar de qualquer maneira. O mais rápido possível. Não interessa o preço, lembra? É. Aí eu defini. Eu pensei nisso. Aí eu defini. Tem que passar pela visa. Presidente, quais são os próximos passos? Quais são as próximas previsões? Não somos videntes, mas... Cada um faz a sua parte. O Brasil aí... O futuro depende de cada um de vocês, né? Não é só... É comum no Brasil você eleger o responsável pelo seu insucesso. O cara tem problema em casa. Desculpa, o vereador ou o deputado federal aqui. Ou o presidente. E o que nós fazemos é o que vai somar, né? Para o nosso futuro, né? Agora, imagine respeitosamente se tivesse o poste no meu lugar. Deus me engano. Não, Deus me engano. Não, Deus me engano. Queria fechar no Brasil. Não, não, não. Teve gente aqui do parlamento aqui que achava que eu devia decretar o lockdown nacional. Eu não fechei um botiquim sequer. É verdade. É verdade. Sempre falei que a economia, né? E saúde, ou então o vírus e o desemprego eram duas grandes preocupações. Eu não decretei toque de recolher, lockdown. Não tirei o dinheiro de vir. Não fechei a igreja. Repito, não fechei um botiquim sequer. Não destruí o emprego sequer. Muito pelo contrário. Salvamos o emprego com várias medidas econômicas. Com o próprio auxílio emergencial. Nós gastamos em um ano com o auxílio emergencial equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Ainda que a gente fala que eu não tenho coração. Se eu não me preocupar com isso, virou uma avestruz aí. É verdade. Lembrar da Ema. Estava vindo para cá uma vez e ofereci uma cartela para a Ema. Pronto. Mas nenhuma Ema aqui morreu de nada. E hoje que vence o prazo lá do general Pazuello em relação ao STF? Não, não vou responder assim. Deixa a defesa responder assim. Presidente, e sobre o partido que o senhor vai? Tem alguma posição para passar ou a gente fica só esperando mesmo? O ideal é se você não precisasse de um partido para disputar a eleição. Isso é o ideal. Agora, os partidos, todos têm seus problemas. Mas tem chance de ter candidatura independente? Não, aqui não. Pode esquecer, gente. Eu, por mim, já tinha escolhido o partido. Mas sempre tem. Olha o PSL mesmo. Uma minoria fazendo besteira, minoria. Eu tive que sair de lá, porque um vereador fazia uma besteira num canto, que era o culpado, era eu. Eu nem sabia que existia aquele vereador. Tudo bem. Os deputados atualmente não podem sair por causa de fidelidade partidária. Eles vão ter um momento difícil pela frente, né? Quando eu escolher um partido, deve ser um partido pequeno. Quem vier para o partido sabe que não vai ter televisão nem dinheiro. No PSL tem bastante dinheiro e bastante televisão. São oito milhões por mês. Na verdade, nem existiam. Alguns falaram, inclusive, que eu estava adiando um fundo partidário. Uma caneta BIC, uma canetada, como eu dei em dezembro, 20 bilhões de reais. Eu estou preocupado com oito milhões de fundo partidário. Tenho preocupação com isso. Eu queria fazer uma solicitação aos deputados para que incentivassem, a nível nacional, um treinamento para as pessoas que são do nosso lado, né? Treinamento para serem fiscais na vocação. Ótimo. E para participarem também. Muito bem, fiscalizando a voa a votação. É, não tem mais. Não, a gente vai imprimir isso, pelo amor de Deus. Dá mais, ó. Mas de qualquer forma, presidente, sabe o que é que acontece? Muita gente... Eu sou da Bahia, eu ia brincar até com o Lázaro ali, dizendo que... Dizem que baiana é devagar, né? Vocês estão vendo o Lázaro aí o que é que está fazendo. E lá a gente teve muita, mas muita, 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 muita informação de que o SETI se estava preso. Você não conseguia... Sim, sim. Não é só para presidente, até para deputado federal e estadual, quem tinha o número SETI não teve voto na casação. Ele não teve voto. Então, o que é que acontece? É importante que a gente tenha... E geralmente o povo humilde, não tem como reclamar. Não tem. Eles têm medo de votar. Eu trabalhei no... Eu sou da Justiça... Fui da Justiça Federal, de Guanambi, no interior da Bahia. E hoje eu estou... Eu tenho que ir para o número 31. É o que eu voto. Não tem nunca. Vamos travar o 3-1, porque dá 3. É isso, presidente. Que bom! É... Se for impressora japonesa, a lei de trás para a frente também dá problema. O deputado dos federais pediu levantar essa bandeira aí, de pedir a gente. É uma coisa que eu estou fazendo lá, em Salvador. Que é chamar as pessoas para serem fiscais, fazer o treinamento. E também convidar para serem empresários de lá, que de uma forma ou de outra. E se você está vendo a fralda ali agora, você consegue registrar. É diferente de... Tem vários fumeios que as pessoas não... Ninguém reclamou que ia votar no 13 e não conseguiu votar. Ninguém? Ninguém. Só o 17. Só o Barroso não veio. Estamos aqui na vossa, o dia 23. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Nilton! 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 Bom, deputado tietando. Está claro. Tira a dente que eu vou bater quando ele sair. Seja lá. Eu também te lembro que já está. Deputado, eu sei! 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 Mito é mito, cara! É certo! Não tem muita... Eu cheio bem sumido. Eu estou só ouvindo! Como é que está o voto impresso? Vai ler hoje o relatório. Vai ler hoje o relatório do voto impresso. O deputado Felipe Barros.